Olá, meus queridos alunos! Prontos para mais uma aula? Hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de Geografia. Essa é a nossa sexta aula de Geografia. E o que é que nós vamos conversar? Qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar com vocês hoje? Atividades econômicas. Na aula passada nós trouxemos para vocês algumas atividades econômicas que são realizadas aqui no nosso município, em Feira de Santana. Você faz parte de que atividade econômica do seu município? Qual é a atividade que você exerce para contribuir para a economia da sua cidade? É disso que nós vamos falar hoje. Vem comigo que a gente vai aprender muito na nossa aula de Geografia. E, antes de qualquer coisa, eu deixo para você essa mensagem que diz que o fruto do seu próprio trabalho duro é o mais doce. O fruto do seu trabalho duro é o mais doce. Por quê? Quando a gente luta, quando a gente sabe o valor de cada suor, de cada lágrima, de cada esforço, a gente dá mais valor. Não é verdade? Tudo que é mais difícil, tudo que é mais trabalhado, é mais suado e é mais valorizado. Não é verdade? Então, vem comigo que a gente vai para a nossa sexta aula de Geografia Geografia falando sobre economia, sobre trabalho, tá bom? E, para começar, eu quero fazer uma retomada com vocês. Lembram o que é atividade econômica? Quem é que sabe? O que é que significa essa palavra atividade econômica? São as atividades que movimentam a economia do local, do município, da cidade, né? Gera emprego, gera renda, gera... a economia se movimenta, né? Então, a gente vai falar hoje sobre atividades econômicas, que pode ser através da extração, da transformação, da distribuição de recursos naturais, bens e serviços. Temos, tendo como finalidade a satisfação e também a necessidade humana, né? Porque todos nós precisamos trabalhar, gerar recursos, gerar renda para a nossa subsistência e também para a movimentação do comércio local, da economia da cidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Podemos citar, vocês lembram que na aula passada a gente trouxe alguns exemplos de atividades econômicas, né? Então, falamos sobre agricultura, sobre mineração, pesca, pecuária, extrativismo vegetal, mineral, sobre o comércio e a gente falou sobre as atividades econômicas que predominam na nossa cidade. O que é que aqui em Feira de Santana, né? Nós temos mais forte, é a agricultura, é a mineração, é a pesca, o que é que vocês acham que mais movimentam a nossa cidade? Falando em extrativismo, vegetal, mineral, eu quero fazer uma ressalva nesses dois itens, porque na verdade nós não temos essa atividade econômica tão forte. A gente não tem aqui em Feira de Santana, claro, que é uma atividade econômica muito forte, né? No Brasil, mas em especial, de forma específica, aqui em Feira de Santana, a gente não vê, né? Essa atividade econômica sendo tão forte. Então, o que é que predomina? A gente discutiu na aula passada o que é que predominava aqui em Feira de Santana. Vocês conseguem lembrar? Vocês assistiram a aula cinco? Quem assistiu a aula cinco vai conseguir responder, vai conseguir saber do que é que eu estou falando. E quem não assistiu, eu deixo, né? Essa provocação para que vocês assistam e que vocês conheçam e que vocês vejam o que é que é mais forte na nossa cidade, tá bom? Então, o extrativismo vegetal são aquelas atividades, né? De extração de madeira, de extração de frutos, o nome vegetal já diz, né? Vem dos vegetais. Então, o extrativismo do látex, que a gente faz a borracha. E o extrativismo mineral é a retirada da natureza dos minérios, né? O petróleo. Nós temos vários exemplos no nosso Brasil de extrativismo mineral e extrativismo vegetal. E também nós temos uma crítica muito grande a essa exploração, né? Quando ela é feita de forma irresponsável, quando ela agride a natureza, quando ela não repõe, né? No caso, né? Por exemplo, a extração de madeira. Existem, claro, pessoas responsáveis que trabalham com o extrativismo dessas madeiras, mas que eles repõem para a natureza as plantas novamente para ela, para fazer o reflorestamento. E a gente sabe, infelizmente, que ainda tem o extrativismo clandestino, que agride tanto, que devasta tanto as nossas florestas. Mas aqui na nossa cidade não é o forte, né? Então, a gente viu que, na verdade, aqui em Feira de Santana, a nossa princesa do sertão, tem muito forte o comércio, né? Que é o segmento de maior importância econômica da estrutura produtiva municipal em geração de emprego de renda. Segundo os dados, em 2014, existem 6.155 estabelecimentos, sendo 80,4% varejista e 20,6% atacadista, gerando 40.217 empregos diretos e mais de 120 mil empregos indiretos. Então, a força da nossa cidade, que na verdade está muito ligado com a sua origem, né? A gente acompanhou a evolução da cidade, a gente viu que foi muito forte o movimento inicial, né? De crescimento da nossa cidade através do comércio. Por conta também da estrutura da cidade, da localização, de como ela favorece o trânsito para outros ambientes, para outras cidades, para outros estados. Então, feira tem uma localização privilegiada de acesso, né? Muitos têm uma passagem livre para outros locais. Então, isso faz com que muita gente passe por dentro de Feira de Santana, muita gente pare para comprar, para vender, para revender, para levar para outros locais. Então, essa localização facilita muito o comércio de feira. Por isso que a fonte da economia da nossa cidade, ela está prioritariamente com o comércio. Mas, na aula passada, nós também falamos sobre a indústria. E vocês viram, e eu falei para vocês o comércio, como a indústria vem crescendo, né? Como a gente tem espaço ainda de implantação de indústrias e como ela vem, ao longo desses anos, ocupando os espaços. A indústria de Feira de Santana é bastante diversificada e se destaca na produção de diversos produtos. Alimentícios, material de transporte, materiais elétricos, mecânica, química, utensílios domésticos, vestuário, textos, móveis, máquinas e equipamentos, autopeças, bebida, papel, papelão, enfim. É uma infinidade de produtos que movimentam essa economia, gera emprego, gera renda para as ferências. Entre as grandes indústrias, a gente pode destacar a Nestlé, a Pirelli, entre outras. Também, ainda temos como fonte econômica, a pecuária e a agricultura. A gente viu, né? Que alguns dessas, dessa fonte de economia, ela caiu ao longo do tempo. Ela foi dando espaço ao comércio e à indústria. Mas ainda nós temos, né? Ainda destaca-se a cidade na primeira posição nacional pela criação de assinos, equinos e coelhos na segunda posição. A cidade também é grande produtora de frango, de leite, de ovos e a agricultura, né? Ela infelizmente sofreu, né? Com o crescimento do comércio da indústria, com a falta até de espaço, porque a nossa cidade, ela foi crescendo com construções, com condomínios, prédios e não sobrou, assim, grandes áreas para a agricultura. Ainda tem? Tem. Mas não é tão forte como no começo, né? Eu contei até a história do campo do gado, né? Onde se comercializava o gado e hoje a gente não tem mais isso. Então, o que mais predomina, na verdade, em Feira de Santana é o comércio e a indústria, né? Vamos ver aqui um diagnóstico socioeconômico da nossa princesa do sertão. O município de Feira de Santana é o segundo maior centro urbano da Bahia. Vejam só a importância da nossa princesa. O maior do interior do norte e nordeste e um dos mais importantes do país. Feira de Santana, ela é classificada como cidade grande nível, em nível médio na metropolitana, segundo o IBGE. Então, esse é um dado, né? Que é verificado, que é comprovado, que é feito também pelo Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística. Então, é um fato verídico, né? Essa classificação como cidade grande de nível médio, metropolitana. Durante muito tempo, ela fez parte de um sistema urbano primaz, dependente de Salvador. Mas, do século XX, a cidade passou a ser considerada como grande em atividade econômica e passou, né? Aí na frente de centenas de municípios. O comércio é o ponto forte do feirante, né? A indústria vem em segundo lugar. A cidade conta com dois grandes polos industriais, que é o CIS, lá no Tomba, Centro Industrial Subaé, e, né? Também, e o CIS da BR-324. Em breve, também, nós teremos o CIS Norte. Possui milhares de fábricas, não apenas nos polos, mas também espalhado aí pela cidade toda. A agricultura, ela é responsável pela pequena parcela da economia, né? A população rural é pequena, mas produz uma quantidade significativa de alimentos, de produtos. A cidade possui ainda um grande rebanho bovino. A Praça de Feira de Santana, né? Figura entre as cinco maiores do Brasil, em volume de negócio, obviamente, devido a sua forte vocação na pecuária, né? Que remete à sua fundação. Então, a origem da nossa cidade diz muito, né? Da economia da cidade. Então, a forma como que a cidade foi crescendo, ela ainda traz esses resquícios da sua origem. Então, aí nós temos essa classificação que é super importante. Primeira posição nacional, de aciminos. E segunda posição, de equinos e coelhos. A cidade também é uma grande produtora, como eu falei pra vocês, de ovos e de leite de frango. Temos alguns eventos, a gente já falou sobre esses eventos, né? Micareta, Escofeira, Exposição Agropecuária, São João e São José, São Pedro de Humildes, Caminhada pela Paz, Feira do Caminhoneiro e o Natal Encantado, que são algumas atrações artísticas e culturais que fazem parte da nossa cidade. E, em termos de educação e cultura, né? Em termos de educação, Feira de Santana apresenta-se como um polo de educação de ensino superior na Bahia, possuindo uma das melhores universidades estaduais, que é a UFs. E também nós temos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, que é o IFBA. Um polo da UFRB e nove unidades particulares. Então, Feira de Santana cresce em muita educação e cultura. Nosso sistema, né? De transporte, possui um aeroporto com possibilidade de pouso e decolagem de aeronaves, de pequeno e médio porte, um terminal rodoviário, principal via de entrada e saída de passageiros. Internamente, apresenta o sistema integrado de transportes e tem como base a operação de terminais de integração, permitindo o transbordo de passageiros entre diversas modalidades, de linhas, né? Que compõem o sistema. Então, antigamente, as pessoas, elas precisavam pegar de ponto em ponto, pagar uma passagem e depois isso modificou. As pessoas podem ir para o terminal e de lá se deslocar para vários outros bairros e espaços da nossa cidade. Na saúde, o município de Feira de Santana apresenta-se como referencial na área de assistência médica sanitária, principalmente na rede pública, atraindo população de toda a macro região em busca de atendimento, né? Onde são oferecidos 318 estabelecimentos de saúde, com 1.358 leitos disponíveis e 2.522 profissionais de saúde. Então, nós temos hospitais de referência, outros municípios se beneficiam com as unidades hospitalares de feira. Então, a gente sabe que nós temos o Cléristo Andrade, que atende a cidade circunvizinha, não só a nossa feira, mas é uma referência também para outros locais, né? Segurança. O sistema de segurança da cidade conta com o primeiro batalhão de polícia militar distribuídos em seis companhias de um efetivo de 250 homens. Participam ativamente de programas em parceria com as PMs, com a Polícia Cidadã, Ronda Escolar, Motobairro, Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, que é a SMTT, dentre outras. A Polícia Civil possui um efetivo médio de 400 homens que desenvolvem trabalhos de investigação, agindo também em parceria com a PM. Eu vou mostrar para vocês uma reportagem do comércio, o que aconteceu, né? Ali naquela parte da Salles Barbosa, como modificou, né? É uma reportagem atual que mostra a modificação dessa parte aqui. Você que nos acompanha pelas redes sociais, estamos aqui no Calçadão da Rua Salles Barbosa, sábado 19 de dezembro de 2020. Como observa aí, ó, lojas movimentadas, o comércio está super movimentado neste sábado aqui no Calçadão da Salles Barbosa. Os chamados locutores aí de portas de lojas, né, fazendo essa movimentação toda. E esse é o Calçadão da Salles Barbosa, né? E que faz parte também, está contemplado com o chamado Projeto Centro da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. a Rua Salles Barbosa, após a retirada das barracas, realmente ficou com outro aspecto, né? E essa parte ainda não é a parte que está exatamente, já com calçamento novo, né? Vou conversar aqui com o vendedor de água de coco. Ó, amigo, me diga uma coisa aí, qual é o seu nome? Roberto. Ô, Roberto, você vende coco há muito tempo aqui. Dinho do coco. Dinho do coco, ô Dinho. Dinho do coco. Como? Dinho do coco. Cinho do coco. É isso aí. Ô, Cinho, depois que retiraram as barracas aqui do Calçadão da Salles Barbosa, ficou melhor, então? Rapaz, algumas coisas assim, outras não. Agora só que eu não vou falar por mim e mesmo tempo falar. A gente pode pensar, não sei o quê, saiu aquela galera e ficou eu aqui, ficou melhor pra mim. Eu quero que melhore pra todo mundo. Isso, mas a locomoção aqui, o espaço, ficou melhor, né? Ficou melhor pra galera transitar. É. Mas, em relação à sobrevivência, muitas pessoas ficaram sem recurso. Ah, certo. Tá ainda, né? Mas vai vir melhor. E nesse calor, nesse verão, como é que tá a vinda de coco aí? A água de coco e água mineral, bastante. Mas como esse calor intenso, a água de coco não subiu não, né? Não subiu não. O preço de janeiro é um, é três, duas, é cinco. E a água mineral já foi um real, porque o preço era em conta. Aumentou, foi aí. Se agora rolou um reajuste na água mineral, é dois reais agora. Ok. Boa sorte pra você, viu? Muito trabalho, muito trabalho. Ficou aí, ó. Com o seu carro de mão aqui pela Salles Barbosa. É o comércio movimentado aqui da cidade de Feira de Santana. A repórter é Ney Silva. Alô, meus amigos das redes sociais. Aqui no Calçadão do Sérgio Barbosa encontrei o Denilson. Como é o nome desse instrumento aí, Denilson? A galinha pintadinha. E tá vendendo bem? Tá vendendo bem. Qual é que custa um? Um é três, duas é cinco. Mostra aí, ó. Mostra aí como é que funciona isso. A galinha pintadinha. Olha, o gado tá rosto, né? Interessante, hein? Denilson, boa sorte pra você, irmão. Amém, obrigado. Ok. Tem quantas aí? Tem um bocado aí, né? É, eu vendo aqui 150 peças por dia. 150 dessas? É, por dia. Qual o preço? Você falou qual o preço? Um é três, duas é cinco. Um é três, duas é cinco. É, e o povo catarano por atacado na minha mão, mas eu não vendo não. Ah. Eu que tenho na feira. E você que faz e vende onde, você? Vende onde? Aqui mesmo. E você que faz, é? É, tem três meses que eu aprendi a fazer. Ah, aprendi a fazer. A galinha pintadinha. A galinha pintadinha. Qual é o Denilson? O que é o seu nome? Denilson Pinheiro. Denilson? Vinco Pinheiro. Pinheiro. Ok, Denilson, boa sorte, hein? Então, gente, na verdade, a gente tá mostrando essa reportagem pra vocês pra perguntar mesmo qual a opinião de vocês sobre essa mudança do calçadão da sala de Barbosa, onde nós tínhamos muitas pessoas que trabalhavam, tiravam esse sustento daquele local, daquele espaço, né? Onde colocavam suas barracas, a exposição de seus materiais. E com essa mudança, vocês acham que pra aparência da nossa cidade, pra organização da nossa cidade, foi um ponto positivo ou negativo? E o que é? A gente viu o rapaz que tava vendendo a água de coco, a água mineral, ele falando, né? Que melhorou pra ele, no caso, o comércio dele, que é móvel, né? Ele não precisa ficar fixo em um local, ele vai se movimentando pela cidade. Ele disse que pra ele ficou bom, porque muitas pessoas saíram daquele local e ele estava trabalhando com menos concorrentes. Então, pra ele ficou bom, mas ele reitera, né? Que ele não quer que fique bom só pra ele, que ele quer que fique bom pra todo mundo. Então, o que vocês acham? Em relação, a gente tem aí alguns pontos pra gente analisar. A gente observa pela parte dos feirantes, né? Que colocava suas barracas ali, que tirava sua fonte de sobrevivência dali. E a gente também observa pelo aspecto da organização da cidade, né? De uma melhor aparência do centro da cidade. Então, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que, em benefício da aparência, da beleza, vale o sacrifício de tirar as pessoas dali, mas a gente também sabe que as pessoas não foram tiradas e deixadas à margem. Na verdade, elas tiveram a oportunidade de estar indo pra outro local. Então, você acha que foi positiva ou negativa essa mudança, né? Já que a gente sabe que o comércio de feira é forte e que uma das características da nossa cidade é justamente esse comércio mesmo, né? Esse comércio informal. Não é uma loja física, mas é aquelas pessoas que o trabalhador que luta dia a dia vendendo seus materiais, suas frutas, suas roupas. O que é que você de casa acha? Você conhece alguém que foi beneficiado ou que sofreu com essa mudança do centro da cidade, daquele espaço, daquela rua? O que é que vocês acham? Conte um pouquinho na aula de vocês. No momento que vocês estiverem em aula com os professores, vamos abrir essa discussão. Vamos falar sobre os problemas da nossa cidade, vamos gerar conhecimento da parte disso, tá certo? Então, a gente já viu que essa notícia lá fala, né? Da mudança estrutural de uma parte da nossa cidade, né? E aí, a gente queria saber de você qual é a sua opinião. Converse com as pessoas sobre isso, tá bom? Aqui tem outra reportagem que vocês podem estar acessando, conhecendo. É uma reportagem também que fala sobre comércio. Eu não vou mostrar pra vocês agora. Eu vou deixar como indicação mesmo, pra vocês pesquisarem, esse link, vocês podem estar fotografando, colocando no Google, pesquisando, porque ela é um pouco longa e ela vai tomar uma parte da nossa aula, tá bom? Então, eu vou deixar mesmo como indicação pra vocês, combinado? Então, veja um pouquinho. Fala também sobre o comércio, fala como o comércio gera emprego, gera renda, movimenta a cidade. E aí, vocês podem estar utilizando essa referência pra ampliar essa aula, tá bom? Aí, aqui, eu trago uma pergunta pra vocês. Eu quero saber de vocês. Se você já se candidatou a alguma vaga temporária no comércio de feira, se você já trabalhou em algum momento no comércio, a vaga permanente ou temporária, né? E o que é preciso pra se candidatar? A pessoa que tá aí desempregada, procurando um emprego, que tem alguma experiência, como é que faz pra dentro da sua cidade você achar uma vaga, uma oportunidade de emprego? Quais as características que os candidatos, eles devem apresentar pra achar o emprego? Então, eu queria que vocês fizessem essa pesquisa. Nós temos alguns locais onde vocês podem estar entregando os currículos, fazendo essa solicitação, e eu queria que vocês deixassem isso, na verdade, como uma indicação de atividade, onde vocês possam estar buscando formas de conseguir emprego na cidade de Feira de Santana. Opinião de vocês sobre a mudança das salas Barbosa, do Calçadão. E eu queria que vocês produzissem também um material contando um pouco sobre o que é comércio, né? Vocês podem estar fazendo essa atividade junto com os professores de vocês, fazem um testinho do que é comércio, o que é indústria, qual a sua experiência nessas áreas, e qual é a principal fonte de renda dos feirenses, e como é que funciona o comércio, qual a principal atividade do comércio, e o comércio gera em torno de quê? O que é que caracteriza o comércio? O que é que caracteriza a indústria? E pesquisem quais são as indústrias que tem na cidade de vocês. Então, eu deixo essa indicação para que vocês possam estar dialogando com os professores de vocês. Façam uma busca também na internet, para conhecer algumas lojas que nós temos, e quais a maior parte de vaga de emprego que nós temos. Então, para as pessoas que estão aí desempregadas, que ainda não achou, pode ter no comércio da sua cidade uma forma de estar entrando nessa vaga de emprego que muitas casas comerciais estão tendo, estão oferecendo. Tá bom, gente? Então, a atividade que eu deixo para vocês é justamente essa, de pesquisa, de busca, de conhecer um pouco as atividades do comércio, as atividades das indústrias da cidade, tá bom? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o que é comércio, o que é indústria e as atividades econômicas da tua cidade, tá bom? Então, me despeço de vocês, deixando um forte abraço e até a próxima aula, tá bom? Beijo!